As notas de oito alunos numa prova de matemática foram escritas pelo professor numa tabela como a que segue. Então tem o aluno aí do A até o H e a nota do aluno G, né, tá faltando, né, se você perceber aí, a nota do aluno G tá igual a X. E aí ele diz aí o seguinte, ó, sabe-se que a média aritmética dessas notas é 8,2. Considerando as notas dos oito alunos, é correto afirmar que a nota do aluno G é, e aí ele deu as opções. Então vamos calcular aí qual é essa média, certo? E depois a gente vê as opções em qual que ele se encaixa, tá? Então pra eu calcular a média das notas aí dos alunos, o que eu vou fazer? Somar tudo e dividir por quantos são normalmente, tá? Então, ó, 6,5 mais 10 mais 8 mais 9,4, só tô passando pra cá, tá? Mais 8 mais 6,4 mais X mais 7,4. Tudo isso dividido por... São quantos? 5, 6, 7, 8, são 8, né? E isso ele disse que dá quanto também? Problema de memória, 8,2, né? Ele disse aqui. Então isso aqui tudo é igual a 8,2. Certo? Então a gente tem que resolver isso daí pra encontrar o valor do X, tá? Então vamos somar, isso daí vamos ver quanto é que dá. Vai dar 10, 19, 27, 35, 41, 47, 54, 54.9, 55.3, 55.7. Depois ver aí se eu não fiz nenhuma conta errada aí, pessoal, por favor, né? Apagar mico aqui ao vivo. Vamos lá, ó. Tudo isso sobre 8 igual a 8,2. Certo? E aí se eu não fiz a conta certinha aí, pessoal. Se tiver errado, vocês falam aí no chat. E aí eu vou multiplicar cruzado, tá? Multiplica aqui cruzado. Vai ficar 55,7 mais X. 8 vezes 8,2 vai dar 64 mais 1,6. 65,6. Tá? Ó, pessoal aí, ó. Tá certinho. Então tá certinho. E agora eu vou passar o 55,7 pro outro lado. Então vai ficar X igual a 65,6 menos 55,7. Então X vai ser igual a... Nossa, a nota dele foi boa, hein? Vai dar 9,9. Não é isso? 9,9. Gente, a nota dele foi boa, hein? 9,9. Então aqui a gente tem o G sendo aqui 9,9. Ah, foi boa. Teve um 10 aí também, hein? É, nota boa. E aí a gente tem que ver qual é a opção correta, tá? Foi igual a moda? É inferior a 9,8. Essa aqui a gente já pode descartar, né? Foi 9,9. Foi superior à mediana? Inferior à média aritmética das outras notas? Então vamos lá, vamos ver um por um aí. A moda é tranquilo, né? A moda é aquela que mais aparece, né? Aquele número que mais aparece na nossa amostra. Então o único que se repete aí é o 8. Então a moda é 8. É igual à moda? Não. Então essa aqui a gente já elimina também. Superior à mediana. Quem é a mediana? Aí a gente vai ter que botar os números em ordem, certo? Em ordem crescente. E a mediana é aquele termo central. Como aqui a gente tem 8 elementos, então eu não tenho o termo central, né? Certinho, que é o número par, né? Então eu vou pegar os dois do meio e vou tirar a média. Então aqui quem foi o menor? Foi o 6,4. Esse é o primeiro. 6,5 é o segundo. 7,4 é o terceiro. 8 é o quarto. E 8 é o quinto, né? Então os dois termos do meio é o quarto e o quinto. Que aí vão sobrar 3 para um lado e 3 para o outro. E a média entre 8 mais 8 vai dar 8. Então a mediana aqui também é 8. Olha só. Então aqui é a letra C. Opa. Desculpa, né? Resposta é a letra C. É superior a 8. Então é a letra C de Cláudio. Certo? Inferior à média aritmética das outras notas, eu teria que somar as 7, né? E dividir por 7, tá? E aí essa média está dando aí 7,96. Ou seja, não é inferior à média aritmética das outras notas. É maior. Tem que 9,9 é maior. Então reforça aí a letra C de Cláudio. A letra C de Cláudio. A letra C de Cláudio. A letra C de Cláudio.